Vé, você tá falando de Vitor, mano? Você ouviu o que você falou? Você ouviu o que você falou? Salve família, Luciano, mais um vídeo aqui pra vocês no canal da Mãezinha Raíssa Oliveira Oficial, já digo logo, se você não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like Agora são exatamente 8 horas da noite A gente tá dormindo hoje mais cedo, a gente vai dormir acho que umas 10, 11 horas, meia-noite no máximo E aí eu vou fazer uma trollagem com a Larissa, quando ela estiver dormindo aqui na cama Eu boto a célula posicionada ali, vou deitar do lado e vou começar a chamar o nome do meu ex E aí vocês vão ver a reação dela, tá bom? Já vai adiantando aí, se vocês gostam de trollagem, já comentei aí no chat Tropa da Mãezinha tá on, Mãezinha, bota pra lascar nas trollagens Que eu vou meter macho aqui Deixem ideias também que eu já tô ficando como Já tá, meu estoque de ideia já tá acabando aí Então deixe ideias aí de trollagem nos próximos vídeos Que eu sei que vocês gostam E é isso, macha, se inscreve no canal aí Já vai deixando o seu dedo, senta o dedo aí no joinha Tá bom? E vai movimentando esse chat Cuida aí, vai vendo, vamos ver no que vai dar Dois mil anos depois Me beija, Vitor, me beija O que? O que? Raíssa 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 A cachorra aí, ó Se liga, mano O que você tá falando? O que você tá falando? O que você tá falando da mesa? Não, eu tô falando dormir, hein Que dormir, mano? Tá falando de... Que foda de Vitor Raíssa Raíssa Para de graça, mano Não tô... Não, para de graça Tá de graça já O que é que apaga a luz, mano? Você tá falando beija a Vito? Ô, ô, acorda! Ô, ô, acorda, para de graça! Para de gritar no meu ouvido, você tá louca, é? Você que tá louca, eu não chamo de Vito, tá louca? Tá sonhando com Vito? Tá sonhando com Vito agora, é? Quem chamou? Quem chamou de Vito? Você que tá viajando, é? Você que tá viajando, hein? O que é que apaga a luz, rapaz? Não dormi, qualidade é essa na minha vida? Tá falando de Vito, meu, tá moscando? Tá sonhando você com a Vita aí? Me beija, Vito. Me beija. Que Vito? Fala aí, rapaz, eu não dormi. Se liga. Apaga a luz, não dormi, não dormi. Você tá te dando graça, né, desse Vito? Apaga a luz aqui, vai. Não te apaga a luz, tá aí, você tá falando de Vito, meu. Quem tá falando de Vito? Você tá te dando graça, mano. Pode nem mais dormir. Pai, você tá falando de Vito, mano. Você ouviu o que você falou? Você ouviu o que você falou? Não, não. Eu falei o quê? Eu falei o quê? Não, mano, você tá sonhando com a minha cara, não é possível não. Cadê a câmera? Eu falei o quê? Pô, de Vito, tio. Eu falei o quê? Tá louca. Me beija, Vito, me beija. Eu falei isso, tá aí. Foi, alto ainda. Não falei nada disso. Falou sim. Não falei nada. Falou sim. Cadê meu celular? Tô junto, meu pai. Que idão. Tá cheio das crianças. Tá sonhando com o Vito, é você? Eu tô sonhando com o Vito ou é você? Não falei Vito, não. Cadê meu celular? Pera aqui. Não, meu pai. Sai. Que domingo, queijo. Já tirou meu sono já. Como que é? Tá vindo pra mim? Tá viajando? Tá louca? Você que tá, pô, me acordando nessa hora da madrugada. Pra falar merda. Mano, você ouviu o que você falou? Você ouviu o que você falou primeiramente? Pra tá falando assim? Já falei o quê, rapaz? Você não tem nem moral pra falar. Não tem nem moral. Eu falei o quê? Falando de Vito. Quem é Vito? Eu que te pergunto. Quem é Vito? Quem é Vito, Raíssa? Nossa, que cara cínica, mano. O que você tava sonhando? Não tava sonhando com nada. Não, nada. Eu falei o quê? Me beija, Vito. Me beija. Sério? Eu vou mandar no meu sonho, velho. Eu não lembro, não. Tá sonhando porque tá pensando. Mano. Vocês me escutam isso agora. A maior não escuta não, tá bom? Cara cínica da porra, mano. Na moral. Porra, mãe. Ainda bem que eu já vou embora, velho. Na moral. Não, tu vai fazer assim. Mano, não passa aí. Não, ainda bem que eu já vou fazer mal. Amanhã já vou embora, velho. Já pode ir. Eu nem vou dormir contigo. Nem vou dormir na sala. Eu vou dormir na sala. É cheio das graças já. Eu não vou dormir na sala, pô. Eu dormi com a hora aqui. Só vou mais espaço. Três dias depois... Clarissa! A água tá assustando aí. Para de graça, pô. Você tá vendo coisa, hein? Vamos pra cá, vem conversar comigo. Senta aqui, vamos conversar. Vamos conversar. Vem pra cá. A Mara tá te chamando, hein? Vem cá, vamos conversar. Senta aqui. Tô filha. Não. Vamos conversar, pô. Vamos conversar, pô. Acenda a luz. Se for falar, mistura. Vamos conversar o que, mano? Que graça é essa, pô? Deixa de graça, rapaz. Fica assim, por causa de uma besteira. Agora você quer que eu... Ah, eu queria que eu mando no meu sonho, aí? Pega que eu mando no meu sonho, aí. Tá bebendo, né? Tá bebendo, né? Quer dizer, você sonha com a pessoa e eu vou fazer o que? Sonhou. Sonhou. Tá bom, sonha aí, coi. Ei, assenta a luz aí pra eu ir pra sua cara, direito? Nossa, mano, que faz a merda e eu... Pra quê? Você vai ficar porra, eu vou fazer a atenção. Eu... Depois, quando você for pra São Paulo, você não fica me mandando mensagem, não, 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 não. Se é aquilo, não, viu? Pode ir ficando porra. Mano, você tá sonhando com o seu ex? Você quer que eu tenha que sonhar com o meu sonho, aí? Eu vou mandar no meu sonho, aí. Se você tá... Pena da velha, você tá pensando, mano. Você tá sonhando, você tá pensando. A pessoa não pode sonhar do nada. Eu tô pensando em ninguém. Me veja, me veja. A gente fez... Eu acho que a moça da tatuagem que tá aqui até hoje, deve ser por isso. É, ficou na sua mente. Senda, rapaz. Quero falar com você e a Mora também. Nossa, mano, falar o quê, tio? Não, vem cá. Fez merda, hein? O que é que eu perdi? Fez merda o quê? Você também, viu? Você tá demais. Você tá demais. Tá bom, não. Você tá certa, hein? Tem que sonhar com o seu ex. Vem aí com o seu ex. Vem cá. Você tá muito certa. Eu tô errada. Vem cá, rapida. Eu tô errada. Vem cá, rapida. Tudo na minha vida eu tô errada na nossa relação. Tudo eu tô errada. Quando as pessoas me perguntam por que você não namorar. Você tá certa? Você tá certa, me responde. Ai, vou que sonhar, amor. Pode até dizer que a pessoa se sonhar. Ai, amor. E aí, vou fazer o quê? Vou dar dois chapando na sua cara e você acorda. Pronto, acorda e vai dormir de novo. Vai, velho. Com o gosto do couro na cara. Me nasgada, né? Me nasgada, né? Eu só disse que ia fazer. Agora a gente tem uma filha e toda hora você diz que ia embora, ia embora. Mano, você tava na... Você não leva ela a sério, não, é? Eu levo ela embora, então. Pra São Paulo, tu fica aí. Vai com irmão. A mãe que tem, né? Fã de ex. Oxi. Oxi. Oxi, digo eu. Leva ela pra São Paulo. Olha, Pris, eu tô com o Vitor, eu tô com você. Tô deitada com você ou com o Vitor? E por que você tá de novo? Ai, eu tenho o quê? Eu tenho a ver com o meu subconsciente, agora eu sei que eu mando o meu pensamento no meu cérebro. Claro, viu? É seu. Uma coisa que eu não controlo. É seu. Você controla o que você sonha? Controlo, Samara. Se fosse por isso, eu queria sonhar todo dia que eu tô rica milionária. Pra ver se eu acordo milionária mesmo. Por que você tava falando de Vitor? Eu não sei, é meu cérebro. O que você tava sonhando? Eu não lembro. Cínica do caralho, mano. Tô cínica, mano. Eu não lembro. Eu não lembro o que eu tava sonhando. Tava sonhando com você. Me beijando. Lentamente. Mano, que mentira, velho. Pronto, agora você encarnou, né? Se eu tivesse sonhando comigo, você ia falar o quê? Meu nome, amor, Larissa, não sei. Neném. Agora Vitor. É, Vitor, hein? Deixa pra lá, pô. O que importa é que ele tá com a nossa filha aqui. Vamos, vem, vem pra cá. Fazer cofinha, não sai fora, mano. Sai fora, hein? Vem pra cá, sai. Não terminei a conversa não, vem pra cá. Eu não terminei de conversar com você. Tá bom, Larissa. Vem pra cá. Nossa, tá certo, eu tô errada. Vem cá, vem cá. Tô errada com você. Vem cá, vem cá. Vem cá, Madrela. Tô sempre errada. Tô sempre errada. Vem cá, Madrelinha. Vem cá, Madrelinha. Tá sem calcinha, é? Você vai fora? Deixa eu ver se tá sem calcinha ou não. Não, tô não. Deixa eu ver. Posso ver? Aí eu vou sair com você. Ai, Larissa, filha, calcinha. Calcinha. Nossa, cheio das graças, né? Calcinha. Deixa eu ver se tá de calcinha. Tá sem calcinha. Eita, coaquinha. Calcinha short. Mano, tá cheio das graças, amor. Deixa eu ver se tá de calcinha. Vem cá. Não, mano, não. Não, sai fora. Vem cá. Olha a agulhinha dela. Eita, maminha, grande. Eu tô descontraindo, pô. Vamos deixar pra lá essa sua conta. Ah, fez a merda, né? Tá tentando concentrar. Vem pra cá, deixa eu ver. Se fosse eu, vai virar dele. Ainda tem mais uma mentalidade nessa hora. Tá, não. É a passagem que eu vou comprar já. Compra a passagem, só o de ida. Nunca mais volte. Tá? Pra ver se eu vou atrás de você. Aham. Se manca, pô. Se manca, pô. Se manca, mano. Se manca, mano. Se fala de passagem. Não quer agora não. Vai contar agora não. Oxi, prazer, fala. Tem que eu mandar até no meu pensamento. Oxi, cada coisa não. Me dê logo, minha filha aí. Me dê a mora. Me dê a mora. É nossa. Então, me dê ela. Não, deixa eu ver. Não. Não, não, não. Tá com a maronda. Ô, Raíssa. Rapinha. Ai, que vermelhinha. A bundinha dela branca. Você tá cheio das graças, mano. Dá uma hora. Me dê na merda, mano. Eu sou do que você fez a merda, mano. Que merda eu fiz, rapaz. Que merda. Eu quero saber que merda eu fiz. Nossa. Fala aí que merda eu fiz. Por que você amanhece? Me dê ela. Sai. Eu tô conversando com ela, minha filha, também. Sai. Vou dar uma resolvida aqui. Sai. Vou dar a tapinha na bundinha, viu? Se ficar moscando aí. Ai. Ai, tapinha. Ela quer rir aí. Sai, deixa eu dormir. Deixa esse assunto pra lá de sonhinho. Tá, amor. Vai dormir, vai dormir. Ai, sonho. Sai fora. Ai, tapinha. Sai fora. Do bumbum. Sai fora, amor. Vem. Sai fora. Falou soninho. Com o vizinho. Para de gritar, mano. Tá de madrugada, tio. Falou soninho. Com o vizinho. Mano. Sai. Vai, cara. Vem, 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 cara. Porra, mano. Essa mãe é muito chata, tio. Sai. Você vai fora, amor. Um pipim. Vem pipim pra mamãe. Vem. Fazer uma mesa e... Não, amor. Nossa, cara. Tralagemzinha atrás. Oi, Larissão. Vitinho. Agora você vai dormir. Boa. Vem pra cá, Vina. É uma brincadeira, rapaz. Tralagem, amora. Amora, tá comendo o quê? Desse papel. Uma bola. Pipi. Pipi. Para de bater na minha bunda, mano. Vai, sua passiva. Passiva. Nem tem a câmera. Como foi? Gente, ela tá me estrofando aqui, viu? Gente, 50 torres de cinza, tá rolando. Família, socorro. Você tá me desgraçando, amor. Chegou o vídeo. Que putaria é essa? Tá bom, chega. Já deu, já. Nossa, muito cheio de graça. Deixa o like aí, família, por favor. Meu, Fortaleza. Que pute mais é essa? Fortaleza aí, família. Deixa o like. Não tem o que fazer, não? Inscreve no canal aí, pra mais trollagem. Deixa a ideia, pô. Já tô sem ideia de trollagem. Tive que pesquisar no Google. É flaca. Flaca. Flaca é a tattoo que tá fazendo meu corpo até hoje. Deixa eu mostrar pra vocês. Falando nisso. Que eu falei que era 15 dias, né? Fitinho! Nossa, amor. Para de... Não sei. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like. Se inscreve no canal. Essa chata que vem mais trollagem com ela. É suportável, mano. Você é muito suportável. Eu não sei como eu aguento você. Quando você vem fazer trollagem com os outros, tem que ser, né? Quando eu faço assim, ah, tá bom. Acabou. Desliga a câmera. Vou fazer assim agora, vou na sua... Vai ter volta. Você vai ter ferrada. Deixa o joinha aí, por favor, família, pra fortalecer. Compartilhe também.